A carga de combustível avaliada em 50 mil reais foi autuada ontem. A Receita Federal abordou esse caminhão com 15 mil litros de etanol. A Receita Estadual, perdão, abordou esse caminhão com 15 mil litros de etanol, descarregando em um posto da cidade. Aí os fiscais detectaram que o combustível não tinha nota fiscal. A empresa foi autuada e multada. Só para lembrar que nos últimos 30 dias já foram três cargas irregulares autuadas aqui em Marigá, totalizando 45 mil litros de álcool, avaliados em 144 mil reais. Já que estão comprando sem nota, podia baixar o preço, né, filho? Já que está fraudando o fisco, não está pagando imposto, pelo menos baixa o preço, cara.